O prédio em construção do Atende Prudente está na mira do Ministério Público. É que mesmo sem funcionar, o local já conta com um gerente nomeado pela Prefeitura desde o ano passado. O Atende Prudente, quando estiver pronto, será um tipo de poupa-tempo municipal. Mas os problemas na construção não pouparam dor de cabeça para o Executivo e viraram até denúncias no Ministério Público. A primeira, porque a obra invadiu a calçada. A representação resultou em um inquérito civil e a Prefeitura foi obrigada a apresentar proposta de compensação. Enquanto isso, várias paralisações gastaram tempo. Mais de dois anos se passaram e os anúncios de entrega ficaram no passado. Acima de 4 milhões de reais o custo do que ainda não serve diretamente à população. E sem estar funcionando, o Atende Prudente tem até gerente. A nomeação no entendimento de um vereador foi irresponsável e por isso, novamente, a promotoria foi acionada. A denúncia foi do vereador Mauro Neves, que protocolou o pedido de análise também na Câmara. Ele cita o nome de Vander Jonas Martins, que recebe pela gerência desde novembro, mais de 8 mil reais de salário. O denunciante ainda pontuou que a mesma pessoa indicada para a vaga também tem uma cadeira na Junta Administrativa de Recursos e Infrações, a JARI. Somadas, as retribuições alcançam quase 15 mil reais, conforme indicado na acusação. Vander era chefe de gabinete do prefeito Ed Thomas. Os pedidos foram baseados na lei de responsabilidade dos prefeitos e pode resultar, dependendo da avaliação pela Câmara, num processo de cassação. O documento será apreciado na primeira sessão, após o fim do recesso. Bom, a Prefeitura de Prudente disse que não há qualquer ilegalidade na referida nomeação, uma vez que o servidor preenche os requisitos necessários para desempenhar o cargo. Falou ainda que desde o início de 2022 foram adotadas inúmeras medidas para ser implantado o complexo. Diversas secretarias municipais terão seus atendimentos deslocados para o atende-prudente. Disse ainda que, por se tratar de um sistema de alta complexidade e não apenas de um mero deslocamento de colaboradores, todos os secretários envolvidos estão trabalhando no processo de implantação. Sob a coordenação do gerente Vander Jonas Martins, estão sendo adotados procedimentos como vistoria das obras, implantação do sistema de tecnologia, mobiliário, treinamentos de colaboradores, sistematização de procedimentos, elaboração de protocolos de procedimentos operacionais e administrativos, dentre outros. O Ministério Público informou que o promotor de justiça, Marcelo Cresti, a quem o documento foi destinado, está em férias e no retorno, na próxima semana, irá analisar o documento.